Como converter PDF para o Word, esse é o tema do vídeo de hoje, vou te mostrar de duas formas, como é que você faz isso, se você precisa escanear um documento, depois editar, vem comigo que eu vou te ensinar agora. Então vamos lá gente, você está no canal Flash Informat, então sem demora, preste atenção no que você vai fazer. Já estou com o documento aqui, como você pode ver, eu consigo editar ele, posso mudar, formatar, apagar, inserir. Mas esse documento era um documento PDF, então se você tem algum tipo de arquivo que precisa ser editado, vou te mostrar agora. Vou minimizar ele aqui, ou melhor, vou fechar ele e o primeiro passo é o seguinte, você vai abrir o Google e preste atenção no que você vai fazer, você vai logar na sua conta do Gmail, ok? Como eu estou fazendo aqui agora. Lembrando você que eu tenho duas recomendações no final desse vídeo, caso esses métodos não funcionem para você, fica até o final que eu tenho duas recomendações importantes. Então preste atenção, você vai clicar aqui nesses quadrinhos aqui, onde são os aplicativos do Google, depois vou até fazer um vídeo sobre esse assunto, explicando melhor como funcionam essas ferramentas. Clica lá, preste atenção, você vai clicar aqui, desce, desce, clica em documentos ou docs. Essa ferramenta chama o Google Docs, é um próprio editor de texto do Google, se você não tem um Microsoft Word, você pode editar por aqui, fazer os seus trabalhos também. Preste atenção no que a gente vai fazer, segue os passos que vai dar certo. Quando eu abrir essa tela aqui para você, você vai clicar onde eu estou passando com o mouse aqui agora, bem nesse quadradinho aqui, você vai selecionar o seu arquivo aqui. Clica lá, lembrando você que essa aqui é uma sequência de vídeos sobre esse assunto. Eu tenho um outro vídeo falando sobre isso, se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards, uma outra forma de fazer isso, esse vídeo aqui é atualizado. Olha só, clica lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar agora o nosso arquivo. Você sabe onde está o seu arquivo, está em documentos ou está em download, você vai fazer o upload dele aqui. Clica aqui em upload. E você vai clicar em selecionar um arquivo do seu dispositivo. E agora eu vou pegar aqui o arquivo, matrícula, PDF, ok? Eu já tinha convertido ele, vou colocar ele aqui de novo para ensinar. Clica em abrir. E espera ele fazer o upload. Como você pode ver, o arquivo já foi exibido aqui para a gente, mas não para por aqui. Você vai clicar para mim agora, porque aqui ele está só em PDF, está só exibindo para a gente. Ele fez o upload. Você vai clicar aqui, ó. Abrir com o documento Google. Abrir com o documento Google, melhor dizendo. Ok? Clica lá. E agora sim ele vai se tornar, vai se convertir para um documento editável, tá? Então se você está gostando do tema desse vídeo, se eu estou te ajudando, já deixa o seu like aí no canal. Deixa o seu like aí nesse vídeo, tá? A inscrição fica por conta sua. Se você achar que esse conteúdo, que o conteúdo do canal é importante para você. São 11 anos ensinando informática, internet, os programas do Office para as pessoas. 3 anos aqui no YouTube ensinando também. Agora preste atenção, gente. Quando o arquivo exibir para você aqui, você já pode editar ele por aqui. Ok? Mas se você quer ter ele no seu computador, editar no próprio Microsoft Word, você vai clicar aqui em arquivo. E você vai clicar aqui embaixo em fazer download. Passa para o lado e clica na opção Microsoft Word. Doc. Clica lá e ele vai fazer o download do arquivo agora no formato do próprio Word. E esse foi o primeiro método de editar o seu documento PDF, transformar ele em Word. Vamos para o segundo passo agora. Então como você pode ver, o documento abriu aqui no Word. Você precisa clicar em habilitar a edição dele. E aqui você pode fazer as suas alterações. Então gente, essa é a primeira forma. Caso não tenha funcionado para você, agora vamos para o segundo passo. Eu sempre ensino mais de um método para resolver o seu problema. E é o seguinte, às vezes o seu arquivo tem muitas imagens. Parece muita gente com esse tipo de arquivo. Escaneou o arquivo e aí tem uma foto nele, uma imagem. E esse método aqui talvez não funcione para você. Então como é que você vai fazer? Presta atenção. Vou fechar aqui essas guias. Você vai abrir uma nova guia. E agora você vai digitar aqui PDF2Doc. Que é PDF2Doc. Clica no Enter. E esse site aqui é muito bom. Clica no primeiro link, já aqui no primeiro site. Se você quer aprender a fazer isso pelo celular, também vou deixar um vídeo aqui passando no card, no canto direito superior da tela. Se você quer converter pelo celular, tá? Clica, eu também ensinei isso no outro vídeo. E agora veja só, já está aqui marcado PDF para Doc. Tem outras opções aqui. E o que você vai fazer é clicar aqui em enviar. É o mesmo procedimento, só que esse site aqui é um pouco melhor do que a primeira forma que a gente fez. E aqui mais uma vez você vai selecionar seu arquivo. Eu vou escolher um arquivo aqui que ele tem imagem, tá? Vou clicar nele aqui. Presta atenção no que vai acontecer. Fica comigo até o final que eu tenho uma recomendação importante para você. Então o que acontece? Ele fez aqui a conversão, o upload do arquivo muito rápido. Você vai clicar em download. E ele já vai converter diretamente em Word aqui para você. Como eu vou clicar aqui para a gente ver. Então ele já está abrindo aqui em Word, como você pode ver. E é o seguinte, gente. Se não funcionou para você nenhum desses métodos, a primeira recomendação é o seguinte. E esse assunto não para por aqui. Vou fazer mais vídeos sobre isso, porque os documentos são diferentes. Então vai ter um próximo vídeo aqui no final. Você pode assistir ele. Vou deixar também passando aqui em cima, no card. Para você testar outro método. Mas caso você não tenha tempo de resolver isso, seja mais urgente. Você vai entrar em contato comigo no número que eu vou deixar na descrição. Lá no WhatsApp. Conversa comigo lá. Me explica qual é o documento que você quer editar. Que eu vou te ajudar a resolver esse problema. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até mais.